Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta. Olha, seja muito bem-vindo a esse vídeo e eu quero trazer pra você uma sorte. Isso. Já imaginou você ganha esse iPhone 11? Então, eu descobri um site de sorteio super seguro, que é nesse link aqui, ó. Sorte iPhone. É esse link pequenininho, tá? E eu vou ensinar a você como é que você pode fazer esse sorteio. Vem comigo no vídeo. Esse aqui é o site de sorteio, ó. HTTP, barra, barra, bit.ly, sorte iPhone. Vamos lá. Aqui, ó. Reivindicar iPhone. Você vai lá. Bem, eu vou... Como é sorteio, eu vou selecionar esse aqui, iPhone 11, ó. Pro de 7.5 polegada, tá? E eu vou selecionar aqui a operadora. Eu conheço a TNT. Então, vamos lá. E olha aqui, ó. Olha que legal. Vou selecionar o iPhone preto. E vou selecionar de 512 GB. Aqui, eu vou colocar o meu nome e vou enviar a informação. É isso. Mais nada.